A meninada estava bem à vontade no retorno das aulas nesse CEMEI do setor recanto das Minas Gerais em Goiânia. Bebês e crianças de seis meses a quatro anos passaram por medição da temperatura, lavaram as mãozinhas e os maiores estavam com a máscara. Mesmo que a faixa etária das crianças do CEMEI não esteja contemplada com a vacinação ainda, a Sara se sente segura em deixar o Luiz Fernando de um aninho aos cuidados dos professores. O coração da mamãe está tranquilo, quem sabe vai ser bem cuidado, vai ser tomada as devidas providências, os devidos cuidados em questão da pandemia. Mais de 100 mil crianças do ensino infantil e do ensino fundamental da rede pública de Goiânia devem voltar para a sala de aula. Eles ficaram quase dois anos afastados do ensino presencial. Para o secretário de educação da capital, mesmo em meio ao aumento do número de casos de covid, é seguro voltar às aulas 100% presenciais. Nós temos condições, de acordo com esse planejamento nosso, de retornar, de garantir a eles essa educação e também sem descuidar da saúde, sem descuidar dessa segurança que é essencial para esse retorno. Os protocolos de segurança continuam rígidos. Tem que usar máscara e levar uma reserva na mochila, álcool em gel, aferir a temperatura e as salas precisam ser higienizadas todos os dias. Uma testagem em massa será feita toda semana e, se algum sintoma for identificado, a sala inteira será colocada em isolamento por sete dias. Os pais que quiserem esperar até o filho tomar a primeira dose devem conversar com a diretora da escola. Recomendamos que caso haja essa dificuldade, que seja dialogado com a unidade escolar, com a diretora dessa unidade, com o diretor dessa unidade, que aí ele também será recepcionado e ofertado alguma possibilidade para que essa criança não possa perder esse conteúdo, para que ela não possa ficar aí prejudicada sob esse ponto de vista pedagógico. Na rede estadual, as aulas também voltaram a ser 100% presenciais, depois de quase dois anos de aulas online. Um levantamento mostrou que os alunos da rede pública e até da rede privada tiveram uma queda no aprendizado e que eles sentem falta desse convívio pessoal. O que fica claro para todos nós é que as crianças não querem mais as aulas remotas, elas não conseguem aprender com essas aulas remotas da forma como a gente espera que elas aprendam. Agora é nivelar. Primeiro é avaliar, descobrir onde cada um deles ficou parado aí nesses dois anos, nivelar isso através de aulas de reforço, através de aulas pela televisão, através de aulas pelo portal, através de trazer essa criança para a escola no contraturno. Tudo aquilo que for preciso ser feito para corrigir essa perda, nós vamos fazer. Até agora, 91% dos servidores da rede estadual já tomaram a primeira dose da vacina. 75% dos adolescentes com idades entre 12 e 17 anos também. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos, que já acontece em todo o estado, também colabora com esse retorno. Os pais que optarem por esperar a primeira dose do filho que estuda na rede estadual podem acessar a plataforma NetEscola e baixar as aulas para o filho assistir em casa. Mas isso não conta como presença. As aulas na rede pública estadual, por enquanto, a determinação que a gente tem seguindo a ciência, usando toda a cautela, usando o protocolo nosso atualizado de biossegurança, é de aula presencial. Obrigado. Obrigado.